Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso canal de fundos imobiliários. Lembrando, mais uma vez, compartilhe com os amigos, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem rapidinho aqui com vocês, com relação a essa fusão aí entre o BCFF e o BTHF, que é o Red Fund. Inclusive, eu quero pedir para o pessoal da Suno colocar o link aqui disponível de uma live que eu fiz com o time de gestão do BTG, onde várias coisas foram explicadas. Eu acho muito importante vocês assistirem aquela live para entender bem essa dinâmica entre o BCFF e o BTHF. Como vocês sabem, nós não orientamos votos, mas nós orientamos a votar. É importante que você, cotista, exerça o seu voto. O voto é válido tanto lá para o BCFF quanto para o BTHF. Tem que se votar nos dois, uma vez, se você for cotista, dos dois, obviamente. Se não, só de um deles. Exerça o seu voto, isso é muito importante. Qual é a minha opinião geral? Eu acho que os fundos de fundos foram muito importantes no passado, mais ali no início da indústria de fundos imobiliários, no sentido mais popular. Não lá em 93, mas ali no início dos anos 2010, 2009, 2010, 2011, os fundos de fundos foram muito importantes para ajudar o crescimento da indústria de fundos imobiliários. Mas depois de um dado momento, nós começamos a perceber que os fundos de fundos tinham uma certa dificuldade, especialmente dentro do contexto de mercado para baixo. Um mercado com cotações mais pressionadas, os fundos de fundos ficaram com uma certa dificuldade, muito ineficientes do ponto de vista de geração de resultado, uma vez que eventuais vendas com prejuízos poderiam limitar as distribuições, uma vez que você tem essa questão contábil que tem que ser resolvida. A partir de um dado momento, nesses últimos 4, 5 anos, a gente começou a perceber que os hedge funds se tornaram opções mais adequadas dentro do amadurecimento da indústria de fundos imobiliários. Além de cumprir aquilo que o FOF também faz, eles têm um pouco mais de eficiência porque eles conseguem ter mais acesso a outras verticais dentro do mundo imobiliário. Então os hedge funds, eles vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado. Alguns não gostam desse nome de hedge fund, preferem usar multistratégia. Enfim, esse eu acho que é o menor dos problemas. O mais fácil é você entender a dinâmica. Tem mais liberdade, o gestor tem que ter realmente mais expertise ali, mais conhecimento embarcado dentro do seu time imobiliário, uma vez que ele vai acessar várias outras frentes, várias outras verticais no mundo imobiliário. CRIs, FIIs, SPS diretamente, ações imobiliárias. Enfim, acessar comprando diretamente imóveis, ou seja, abre-se muito mais opções. Diante disso, o BCFF, o BTG, está propondo fazer essa fusão com o BTHF. Repito, mais uma vez, tem disponível aqui, vou pedir para o pessoal da SONO colocar o link da live que eu fiz, mais de uma hora de duração, muita coisa sendo explicada aí. E eu vou colocar para vocês um slide bem sintético que resume bem o que vocês precisam entender dentro desse processo todo. O BCFF hoje é um fundo que tem FIIs e também tem CRIs. Ele veio ao mercado em 2010, lá se vão 14 anos, realizou até agora 10 emissões, patrimônio de quase 2 bilhões, 1,9, liquidez 2,8 milhões, mais de 356 mil investidores e uma taxa de administração de 1,25. Hoje ele tem fundos de CRIs, praticamente metade do portfólio entre fundos de CRIs e CRIs. Tem também alocações em escritórios, logística, shoppings e outras classes. Renda urbana, outras opções aí. O fundo também teve as suas premiações recentemente. Já o BTHF é um fundo Cetipado, ele é um fundo que veio ao mercado bem mais recentemente, agora em janeiro de 23, é um patrimônio menor de 578 milhões e, como eu disse, ele negocia no ambiente Cetipo e tem apenas 14 mil investidores. E a taxa de administração e gestão dele, 1,15. É um pouco menor do que do BCFF. Ele também tem CRIs, fundos imobiliários, tem ativo real, tem exposição direta, tem ativo real. Então, ações imobiliárias e outros ativos. Atualmente ele tem aí 4 fundos imobiliários e 23 CRIs. Já o BCFF tem 73 fundos imobiliários e 15 CRIs. Dentre as alocações principais do BTHF, chama atenção a exposição direta no shopping Maceió. Tem também fundos de hotéis, uma tira aí também estimada de 43%. Alocações em empresas imobiliárias, como eu disse, CRIs. Hoje, com uma taxa média ponderada entre CDI mais 4,3 e a parte de IPCA, de inflação, IPCA mais 8,9. Tudo bem, mas o que realmente vai interessar é qual vai ser o portfólio consolidado, que é essa última coluna da direita. O mandato vai ser muito maior, muito mais amplo, um leque de opções muito maior. Vantagens competitivas, você poder acessar mais operações do mercado. A liquidez tende a aumentar naturalmente. Um ponto que sempre os investidores gostam de observar, o custo do fundo vai diminuir, então você vai ter um custo ajustado para 1,10 e o fundo vai ter muito mais diversificação. 69% em fundos imobiliários, 22% em CRIs, caixa vai ficar na volta de 6%, ativo real e também ações imobiliárias. Um aumento de rendimento, na ordem de 11% a 16%. Um ganho de capital também, uma vez que quando você faz esta operação, você zera aqueles preços médios e você passa a ter a possibilidade de fazer negociações e gerar ganho de capital. Hoje o BCFF, do jeito que ele está, pode demorar muito para algumas opções, alguns fundos voltarem aos seus preços médios, então ele teria que gerar prejuízo contábil durante muito tempo para conseguir ajustar esse portfólio, com essa mudança ele teria mais celeridade nesse processo de reciclagem da carteira, então com potencial valorização adicional. Tem outras coisas importantes que também precisam ser ditas, que ainda vão ser debatidas quando e se isso for aprovado, você ainda teria que informar o seu preço médio lá do sistema, do que o próprio banco deve disponibilizar, o corretor deve disponibilizar para os cotistas do fundo. Tem outras questões que, se aprovadas, aí sim a gente pode voltar até a falar com vocês todos aqui. Mas eu acho que o mais importante agora, volto e repito, é que vocês exerçam o voto de vocês. Essa é a grande demanda dos próprios gestores, dos cotistas, do mercado, que é fazer com que as pessoas se engajem e participem desse processo de assembleia. Eu acho que isso é o mais importante. Todos os gestores, os cotistas, os institucionais, ou seja, as pessoas que realmente fomentam o mercado, elas sempre desejam que as pessoas interajam, que realmente exerçam o seu voto, engajam e mostrem realmente qual é a sua opinião, se esse movimento te agrada ou não. Então, exercendo o seu voto é a principal mensagem que você deve passar aos cotistas, ao mercado e aos gestores. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, compartilhem com os amigos, deixem o seu joinha aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Hoje foi bem rapidinho, mas mensagem dada. Exerça seu voto. Valeu, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho